E aí, chefe, o que houve? É, porque eu estresse. Se vocês calarem a boca um segundo e ouvirem, vocês vão descobrir. Sinceramente, eu não sei. Você não sabe. Pois é, Redfield, eu não sei, mas o que eu sei é que o Marine e o Dooley não estão atendendo os ratos. Eles foram investigar a denúncia de um corpo lá na mansão, o Spencer. Será que tem relação? O que é a mansão Spencer? Bom, como eu imagino, a maioria saiba, Oswald Spencer foi o fundador da Umbrella Corporation. E a mansão foi onde ele morou até o ano que morreu. Que merda você tá fazendo aqui, Leon? Você chamou todo mundo na sala de reunião. Por isso que eu... Eu não chamei você, seu imbecil. Você não, Leon. Todo o resto. E se alguém entrar aí e não tiver ninguém na recepção? Uma velha procurando um gatinho, por exemplo. Nossa senhora, volta pra lá, meu filho. Me corta essa chuva, seu hippie vagabundo. Aqui não é Woodstock, não. Abra seu armário. Pega leve com um recruta. Me desculpa, Wesker. É importante? Não. Tudo bem. Namorada nova? É? Leva ela pra comer lá no Planet Hollywood. Abrir um novo lá em Gatlin. Ah. Tem uma salada ótima. Um vinhozinho. Ou só leva ela pro seu apartamento. Aluga um firminho na Blockbuster e deita no sofá. Põe o Johnny pra trocar. A voz do Steve Perry faz maravilhas com o coração da mulher, não é não? O que você acha? Acho que eu vou acabar na cama. Pena que não vai ser hoje, porque eu quero vocês em cinco minutos. Todos vocês prontos pra agir. Porque eu quero saber onde é que tá a equipe bravo. E que porra de alarme são esses? Entenderam? Vão logo, podem ir. Tchau. Vambora. Levantem essas bundas. Eu vou botar vocês, meu helicóptero.